Oi gente, bem-vindo ao mais Vida de Artista, nosso canal aqui no YouTube. Chegou um e-mail aqui pra mim de uma amiga, uma artista, ela perguntando como assinar uma tela, como que se assina, se deve ou não assinar. E aí eu pensei, vou gravar um vídeo sobre esse tema. Eu acho que de Santão existem três coisas importantes na hora de se assinar ou pensar em assinar uma obra, uma obra de arte. Pelo menos isso é o que eu tenho pra mim, não que seja um conceito certo, porque cada um pensa de uma forma e eu respeito todas. Mas foi o que eu fui observando, estudando e adaptando pro meu trabalho e eu acho que é um pouco legal compartilhar isso. Bom, a primeira coisa que eu notei que é muito importante é que a sua assinatura seja legível. Que a pessoa possa olhar sua pintura, sua obra e poder ler o que está escrito. Antônio, José, Maria, Pedro, Alessandra, Rafael, ou o sobrenome, o seu sobrenome, o sobrenome da pessoa, ou o nome e o sobrenome, mas que isso esteja escrito de uma forma legível. E não aquele tipo de assinatura igual você assina um cheque ou sua identidade. Por quê? Porque a obra às vezes pode estar exposta numa casa, numa galeria de arte, num museu, e alguém estar visitando ali, principalmente a casa de um amigo seu, de um cliente, e gostar da obra e perguntar quem fez isso e naquele momento o dono não está e a pessoa querer saber e falar, poxa, eu comprei essa obra em tal lugar, ou numa feira, ou sei lá, ou fui presenteado, mas eu não sei quem foi porque não dá pra ler ou o que está escrito aqui está indecifrável. Então, a primeira coisa é que o seu nome esteja legível na assinatura. A segunda coisa é que a sua assinatura, ela seja espontânea. Que você escreva a sua assinatura, assine, como se você estivesse deixando um recado num papel pro seu filho, pra sua namorada, pra sua esposa. Fulano, estou indo na padaria, vou trazer pão, café e leite. Assinado Joarez, assinado Marcela, assinado Rafael, Marcelo, sei lá. E você, quando deixa esse tipo de bilhete, você assina de forma espontânea, sem capricho, vamos dizer assim, de forma rápida. Você deixa ali o seu recado. Eu acho que a obra de arte, você deixa o seu recado também. E esteticamente fica mais bonito quando você assina de forma despretensiosa. O pincel falha, fica uma marquinha de tinta falhando, do que algumas pessoas fazem. Eu fiz isso muito no princípio, que é você pintar a sua assinatura. Então, ela fica um pouco engessada, ela vai ficar dura, ela vai ficar assim, um pouco amadora a coisa, sabe? Então, não pega assim o pincel, molha na tinta e faz a letra J, depois molha de novo, faz a letra O, no caso do meu nome. Molha, pinta o A, vai ficar uma assinatura feia. E eu estou falando isso porque eu fiz assim, assinei algumas obras assim, há alguns anos atrás. E hoje eu vejo, eu vejo que não ficou bacana. E o legal é quando você assina de uma vez. Pega o seu pincel fino, de preferência, quebra bem a tinta, a tinta óleo, a tinta acrílica, deixa ela bem leve, lisa, bem afinada, né? Ou em água, no caso da tinta acrílica, ou em solvente, no caso da tinta óleo. Faz alguns testes num papel à parte, viu que ela está bem quebrada, bem diluída, para você assinar de uma vez só. E vai de uma vez só, assina o seu nome com pincel, de forma horizontal ali, de forma vertical ali no cabalete. E dá uma puxada só, no meu caso lá, joa, areis, pá. E se falhar, e se faltar tinta, deixa assim, que vai ficar espontâneo, vai ficar bonito, vai ficar chique. Uma terceira coisa agora, e eu acho que é muito importante. Hoje a gente já está em 2018, já estamos aí na segunda década do século 21. E hoje uma obra de arte, ela não precisa ser assinada. O seu trabalho, o que você faz, se você já tem o seu padrão definido, o seu estilo, ela já tem a sua identidade. Não precisa estar assinada para ela valer mais, ser valorizada, ter reconhecimento, não. Você pode fazer uma obra e escreve atrás, e isso é até muito relevante. Ela está documentada atrás, com nome, título, ano, dimensões, técnicas, algum código. Isso é importante, assinar atrás. Documentar a sua obra. Agora na frente, hoje em dia, a assinatura não tem mais a relevância que tinha alguns anos atrás. Ela não é mais autenticada pelo fato dela estar assinada. Há obras falsificadas assinadas e há obras originais de grande valor, grande técnica, grande relevância no mundo da arte que não são assinadas. Principalmente obras de arte contemporânea, obras abstratas, obras limpas, clean. Se você assina, você vai fazer com que a pessoa que vai observar a obra, ao invés de ela olhar para a obra, o olhar vai ser atraído pela assinatura ali no canto esquerdo ou direito e vai perder a força estética da pintura. Então, se a sua obra é leve, ela é clean e ela fala muito quem é você, você já está reconhecido pelo seu trabalho, não precisa assinar. E não pense que isso vai fazer alguma diferença, vai até fazer com que você se sinta, deixa eu ver a palavra certa, você se sinta audacioso. Poxa, eu faço a minha arte e não preciso assinar, porque a própria arte é a assinatura do meu trabalho. Então, essas são três dicas e há mais coisas ainda para se falar sobre assinatura, mas acho que as principais coisas são essas três. Tá bom? Até o próximo vídeo, grande abraço gente, vida de artista!